Música Nessa semana nós lemos a paraxá Kittetse. A paraxá, ela traz um assunto muito importante para a nossa vida. Alguns povos, eles nunca vão poder entrar dentro da comunidade. Porque isso são povos com índole muito ruim, são povos que tiveram atitudes muito feias no passado. Eles não merecem fazer parte de um povo, que é um povo descendente de Avraham, de Isaac e de Jacob. Eles podem até passar por um processo de conversão, mas eles não podem fazer parte da comunidade. Isso pode ser uma proibição temporária ou isso pode ser, em alguns casos, uma proibição eterna. Entre as proibições temporárias está os egípcios. Assim está escrito na Torá, na nossa paraxá. Os egípcios, por três gerações, eles não podem entrar na comunidade. Mas, depois disso, você deve aceitá-los. Por quê? Olha as palavras da Torá, porque vocês foram peregrinos, vocês foram estrangeiros na terra deles. Do que a Torá está falando? Na época do Jacob, do nosso profeta, do nosso patriarca, ele estava numa época de seca. E o Jacob, ele foi com toda a família para o Egito e eles foram salvos da seca, eles foram salvos da dificuldade. Eles foram recebidos no Egito de braços abertos. O faraó falou, o melhor do Egito está diante de vocês, pode ficar aonde vocês quiserem. Já que vocês receberam tanta coisa boa dos egípcios, agora vocês precisam retribuir, vocês precisam receber eles dentro do povo judeu como uma retribuição, porque vocês foram estrangeiros na terra deles, numa época que vocês passaram dificuldades. Mas, para entender um pouquinho a dificuldade desse ensinamento na Torá, imagina um casal recém-casado. Eles não têm onde morar, eles saem do casamento e eles não têm onde eles vão morar, onde eles vão viver daqui para frente. Não têm apartamentos para alugar, eles estão desesperados. O que eles podem fazer agora? Surge uma pessoa, uau, uma pessoa muito bondosa. Fala, olha, por favor, eu estou numa casa grande, eu estou morando sozinho, por favor, vem morar comigo. Vocês podem pegar quantos quartos vocês precisarem. Escolhe o lugar da casa que vocês quiserem e é de vocês. Uau, que generosidade, que pessoa bondosa. E eles vão para casa por um bom tempo. Eles moram nessa casa, mas a família Baruch Hashem começa a crescer, começam a vir filhos. Chega uma hora que a casa está começando a ficar pequena. Eles querem agora ter a sua própria casa. Querem morar sozinhos. E eles chegam para o dono da casa. Obrigado, a gente quer ir embora. Não, quer ir embora como? Vocês não vão embora daqui. E ele tranca a porta de casa. Não, não brinca com a gente. A gente quer ir embora. Chega. A gente quer um pouco mais de privacidade. A gente quer ter a nossa casa. De jeito nenhum, daqui vocês não saem. E pior do que isso. Agora vocês vão trabalhar para mim e comecem a escravizar aquela família toda. Peraí. Aquela família tem que agradecer aquela generosidade que eles receberam no começo. Olha quanta crueldade. Eles estão proibidos de sair. Eles agora estão sendo escravizados. Então, não tem obrigação nenhuma de agradecer aquela bondade inicial. Porque aquela bondade inicial se transformou numa grande crueldade. Olha que incrível essa história do povo judeu. É verdade. Nós fomos peregrinos lá no Egito. Nós fomos estrangeiros. Eles receberam a gente de braços abertos. Mas como terminou a história? Eles trancaram a porta do Egito. Ninguém mais sai daqui. Eles escravizaram o povo judeu. Eles mataram os nossos bebês. Peraí. Eu preciso ter algum agradecimento para eles. Eu preciso receber eles dentro do povo judeu. Depois de todo o mal que eles fizeram. Olha que ensinamento incrível para a nossa vida. Uma das características mais importantes do ser humano é chamado Akarat Hatov. Saber reconhecer as coisas boas que a gente recebeu na vida. A gente sabe, enquanto está tudo bem, enquanto a pessoa está fazendo só coisas boas, a gente normalmente sabe reconhecer as coisas boas. Mas o que é normal acontecer? A primeira vez que a pessoa errou, ou uma pessoa, às vezes uma instituição também. Uma instituição recebe a gente de portas abertas, dá tudo para a gente do bom e do melhor. Primeira vez que eu não gostei alguma coisa que o Rabino fez, eu não piso mais nesse lugar, eu não ajudo mais, eu não vou mais. Assim funciona, infelizmente. Depois de receber muitas coisas boas, primeira escorregada, a gente já não quer mais saber e a gente já não quer agradecer. Olha a lição da paraxá. É verdade. Os egípcios se comportaram muito feio. Olha quanto sofrimento. Eles mataram nossos bebês. Eles escravizaram a gente. Eles causaram para a gente sofrimentos que não dá para imaginar. Mas eles fizeram uma bondade. Uma coisa não anula a outra. A gente continua com a obrigação de agradecer todas as coisas boas que os egípcios fizeram, apesar das coisas ruins que eles fizeram depois. E isso vale também para as pessoas. Você tem que guardar, lembrar as coisas boas que você recebeu dos outros. Não lembrar as coisas ruins que aconteceram. De quem que a gente aprende isso? Do Criador do mundo. Deus, assim ele se comporta. O livro Tomer Dvorah, ele fala para a gente que essa é uma das características de misericórdia de Deus. A gente, no nosso dia a dia, acaba fazendo muitas mitzvot, mas a gente também tropeça. A gente faz transgressões no dia a dia. Muita gente pensa que Deus pega as mitzvot e ele anula com as transgressões que a gente fez. Por exemplo, no dia eu fiz 30 mitzvot e eu fiz 10 transgressões, 30 tira 10, sobra 20. Deus me livre. Deus não faz assim. Cada mitzvah que a gente fez, isso vai ficar guardado para sempre. É verdade. As transgressões causaram uma mancha para a nossa alma. A gente vai ter que limpar essa mancha. Mas cada mitzvah que a gente fez, isso Deus guarda para sempre. A gente tem que se comportar com a mesma misericórdia de Deus. Não lembra das coisas ruins que o outro te fez. Lembra das coisas boas, das coisas positivas. A gente precisa desenvolver essa característica chamada Akaratatov. Olha que incrível, uma vez um homem que ele era responsável por juntar fundos para uma yeshiva. Ele estava a yeshiva, está com muitas dificuldades, 25 mil dólares de dívida. Estamos falando de uma história de 30, 40 anos atrás. É uma dívida astronômica. Como que ele vai pagar essa dívida? Como eles vão sair desse buraco? Esse homem era uma yeshiva lá de Bnei Brak. Ele viaja para Jerusalém, ele vai no Kotel para falar com Avinu Shebashamayim, com Hashem. Deus, por favor, me ajuda. Minashamayim, quem ele vê? Um dos maiores doadores americanos. Um milionário. Uau, olha que incrível. Ele vai no Kotel, lá em Jerusalém, rezar. E ele dá de cara com um grande milionário. Ele vai pedir para esse milionário. Falar, olha, o senhor provavelmente não me conhece mais. Eu sou de uma yeshiva e eu estou precisando muito de ajuda. Por favor. E esse homem, ele recebe de uma maneira muito amigável. Falar, olha, vamos fazer uma coisa. Aqui está o meu hotel onde eu estou. Se você chegar até amanhã no meu hotel com 10 mil dólares, eu te dou um cheque de 5 mil dólares. Uau. Olha que doação incrível. 5 mil dólares. Naquela época, é uma doação astronômica. E, óbvio, é muito mais fácil você conseguir 10 mil dólares falando para os doadores. Olha, por favor, me ajuda. Que se eu conseguir chegar em 10 mil dólares, tem um doador que vai me dar mais 5 mil dólares. Cada dólar que você me doar vai ser multiplicado agora. Então, por favor, me ajuda. E, com muito mais facilidade, esse homem conseguiu, Baruch Hashem, esses 10 mil dólares. No dia seguinte, ele foi procurar um milionário no hotel. Ele dá o dinheiro. Ele mostra o dinheiro. E o milionário faz o cheque dele de 5 mil dólares. Esse homem que estava juntando dinheiro, ele não aguenta a curiosidade. Pergunta, desculpa, mas por que você me ajudou tanto se você nem me conhece? Olha o que esse homem respondeu. Ele falou, olha, há 25 anos atrás, eu era um jovem que estava me casando. Eu não tinha dinheiro para comprar nem o vinho para a minha festa de casamento. Eu não tinha dinheiro para comprar o chapéu do meu casamento. Eu era muito, muito, muito pobre. O que aconteceu? Eu fui numa loja de chapéu. Eu falei com o dono, olha, eu estou me casando hoje. Posso levar um chapéu e com o dinheiro que eu vou receber de presente, eu venho pagar amanhã? E Baruch Hashem, ele foi muito bondoso comigo. Ele me deixou. Eu fui na loja de vinho. Por favor, posso levar algumas garrafas de vinho? Eu sou noivo, vou casar hoje. Amanhã eu venho te pagar. Ele também foi bondoso. Muita gente fazendo bondade. De repente, eu encontrei você e você era um dos maiores dançarinos da época. Você era conhecido por animar os casamentos. E eu falei, olha, ia ser tão bom se uma pessoa como ele viesse no meu casamento para alegrar, para dançar. E eu tomei coragem, eu te convidei. E você falou, olha, não vou te prometer, mas me dá o endereço do teu casamento. E quem sabe eu passo lá amanhã. E no meio do meu casamento você apareceu e você dançou e você fez daquela noite a noite mais feliz da minha vida. Já se passaram 25 anos. Mas eu não esqueci, a vida, ela dá voltas. Hoje, Baruch Hashem, eu sou um grande milionário. É um pouquinho que eu posso fazer por Akaratatov. Por reconhecimento. Há 25 anos, eu estava esperando uma oportunidade para retribuir. Obrigado que você me deu a oportunidade agora. Assim, a gente deve viver a vida não recebendo, recebendo, recebendo. E no primeiro erro, a gente já não quer mais saber da pessoa. Faz o contrário. Perdoa as pequenas coisas que as pessoas fazem de errado e valoriza e guarda para sempre no coração as coisas boas que fizeram para a gente. Dessa maneira, a gente vai desenvolver o Akaratatov, a saber reconhecer as coisas boas que a gente recebe das pessoas. E, em especial, as coisas boas que a gente recebe do Criador do Mundo. Shabbat shalom. Shabbat shalom.